salve salve rapaziada e aí tudo tranquilo aproveitar esse fereado aqui pra tirar telha de aranha das motocas que a gente passa a semana trabalhando vai é bem complicado colocar em dias aqui os vídeos do canal e também para os festivais de motociclistas né então cada cada horário com a folga aproveito para estar em cima aqui da das nossas motocas então não sei se vocês estão acompanhando aí no canal mas a gente já fez a compra aqui do escapamento esportivo pra nossa cbr e está chegando já aí provavelmente vai estar chegando de amanhã para quinta-feira e já está agendado aí com o nosso mecânico pra gente fazer a instalação do escapamento e acho que vai ficar da hora viu escapamento aí logo de s edição de competição é ele é a ponteira de titânio a cor dele é muito diferenciada velho diferenciada mesmo é um azul é funilado né que dá um aspecto bem bem único a cada peça então é isso bora espera chegar vamos fazer a instalação e vamos fazer alguns vídeos antes antes e depois da instalação tô pretendendo gravar alguns vídeos aí de hoje para amanhã com a cbr para a gente ver a diferença né até o antes e depois com isso é um escapamento esportivo as principais diferenças vou tentar usar um desse bilímetro pra ver a diferença na do barulho opa voltando rapaziada que deu um pequeno corte mas estão falando de colocar um desse bilímetro aí próximo a cbr antes de trocar o escapamento e após a gente ter essa noção de diferença o peso da moto com certeza vai ser vai ficar diferente né salvo me engano vai ter uma diferença aí de uns quatro a seis quilos a menos na nossa moto e claro que isso implica em desempenho né a moto vai estar mais leve e com a mesma potência vai dar pra gente fazer algumas brincadeiras novas aí com a nossa cbr-650 é isso aí então galera valeu fica de olho no canal se inscreve curta o vídeo aí e compartilha com os amigos principalmente também por via de redes sociais que o youtube ele identifica né que está tendo engajamento no canal então é isso até breve valeu